Vamos então para esta última aula de The Tant, a aula de aproximação dos Estados Unidos e União Soviética, esse período de maior aproximação da Guerra Fria. Vale ressaltar que quando a gente vai lá, vai lá para a primeira aula para ver o gráfico de tensão ao longo do tempo, a tensão não é nula, a gente continua tendo tensão. E aí muita gente pergunta, né, Bruno, como é que teve a Guerra do Vietnã? Como é que teve, sei lá, pô, essas disputas aí que tu vai falar nessa aula, né, de esportes, de corrida armamentista, corrida espacial, como é que teve isso se a gente estava na The Tant, né, se a gente estava num período de aproximação? Então, gente, se tu for voltar lá no gráfico, tu vai ver que a tensão, ela não é nula, né, a tensão ela é positiva, né, não é como se fosse, né, ah, são super amigões, né, União Soviética está, não, né, a gente vai ter essa aproximação, mas ainda assim tem uma tensão específica, tá? E o que que vai acontecer? Capitalismo e socialismo querem se afirmar como os melhores, né, capitalismo quer dizer que o socialismo não presta, socialismo quer dizer que o capitalismo não presta, é o maniqueísmo, né, a luta do bem contra o mal, e para mostrar que você é melhor do que o outro, você tem que sobressair em tudo, né, não é só economia, geopolítica, guerras, tu tem que se sobressair também na cultura, né, na tecnologia, na ciência, né, e aí a gente vai ter então esses investimentos nesses, é, talvez nessas categorias mais à parte, né, mais periféricas, mas que são super importantes, sobretudo na visão da população, na visão dos cidadões, né, cosmopolitas globais, né, o que que a galera pensa, né, pô, Estados Unidos tem a melhor equipe de basquete do mundo, óbvio que Estados Unidos é melhor, por mais que, né, não faça sentido muito, né, mas a gente tem esses pensamentos implícitos na cabeça da galera, tá, ou sei lá, pô, Estados Unidos tem aquelas músicas fenomenal, é óbvio que eu gosto mais de Estados Unidos, né, rock and roll, caramba, então a gente tem, né, o povo, mesmo que não se dando conta, a gente tem essas influências culturais que vão demarcar o nosso posicionamento sobre determinados assuntos, tá, então a gente vai ter tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética sabendo disso e querendo investir em ciência, tecnologia e cultura, tá, vamos começar então pela cultura, pelos esportes, a gente vai ter um pesado investimento nos esportes, tá, Estados Unidos treinando, né, equipes de todas as modalidades, União Soviética a mesma coisa, e a gente vai ter principalmente nas Olimpíadas de 1972, fatos marcantes, tá, então essas Olimpíadas elas eram definitivas, né, pra decidir qual país se preparou melhor, né, qual país que tá melhor nos esportes naquele momento, e era uma vitrine, era uma propaganda, né, do seu modo de viver o mundo, né, do seu modo político, econômico, então União Soviética e Estados Unidos usavam muito bem esses momentos, não é à toa que eles sempre estavam no top 3, tá, sempre estavam no pódio dos melhores países do mundo, e em esporte é sempre União Soviética e Estados Unidos. Então a gente vai ter, em 1972, as Olimpíadas de Munique que deram o que falar, tá, gente, vai ser muita loucura, já começa tudo dando errado, na real, por conta do atentado terrorista chamado Setembro Negro, quando a gente vai ter palestinos assassinando israelitas, né, a gente sabe que tem um grande conflito acontecendo nessa época entre essas duas vertentes do Oriente Médio, né, os palestinos que tem o seu território aí sendo tomado, né, os israelitas que, pô, ah, mas mesmo assim, né, a gente tem direito de estar aqui, né, e de qualquer maneira assassinato não é uma coisa que, né, a gente deva concordar. Então a gente vai ter esse atentado terrorista tristíssimo, pesadíssimo, né, foi o Setembro Negro, onde a gente vai ter então esse grupo pró-palestina, né, assassinando por conta desses conflitos étnicos e históricos entre esses dois, essas duas nações, tá bom? Bem triste que começa o evento e termina de maneira tensa. Por que que termina de maneira tensa? Porque a gente vai ter, olha, arrisco dizer que foi a final de basquete mais, né, controversa de todos os tempos, né, a gente vai ter aí Estados Unidos e União Soviética faltando, nossa, três segundinhos, né, pra acabar o jogo, né, o atleta soviético faz o arremesso, tchum, né, fez o arremesso e o relógio parou do nada, cara, o relógio não tá contando, né, os árbitros ele começa a ver, ué, deu, o que que deu, o que que deu, né, e dizem que o mundo parou pra assistir o que que aconteceu na final de basquete entre União Soviética e Estados Unidos, tá? Quem que ganhou, né, no fim das contas, né, o relógio parou, fez a sexta, contou, não contou, foi antes do relógio, não foi, e a gente vai ter essa tensão durando por muito tempo, tá, até que no fim das contas, né, o resultado pouco importa, mas, mas pra mostrar, né, como que esse momento, como que essas tensões, né, entre Estados Unidos e União Soviética se refletem até nas quadras, como que o mundo para pra ver a final de basquete entre essas duas superpotências, tá, mas, né, depois de, né, pesquisa aí quem que ganhou, né, eu sei quem foi, mas eu não vou dizer porque isso não importa, tá, é, e aí depois a gente vai ter a União Soviética ficando em primeiro lugar no quadro de medalhas, tá, e aí se destacando como superpotência nos esportes e tudo mais, mas a final do basquete, eu quero que tu pesquise pra saber quem ganhou, né, estimular essa curiosidade faz bem e também não importa muito, o que importa é saber que o mundo para pra assistir quando esses dois times entram em quadro, tá, bom, de esportes era isso que eu tinha pra falar pra vocês e agora talvez seja por isso que você veio assistir essa aula, né, que é a Corrida Espacial, né, a Corrida Espacial que ela vai ser principalmente fundamentada no período de detente, tá, em 1957 a gente vai ter a União Soviética passando na frente dos Estados Unidos na Corrida Espacial, né, lançando o primeiro satélite artificial do planeta Terra construído por um ser humano, é o Sputnik, esse que está aqui abaixo de mim, tá bom, o Sputnik, o Sputnik então vai ser lançado e os Estados Unidos ficam oh, não acredito, o que que a gente faz agora, meu Deus, né, e aí depois em 1957 a União Soviética lança o segundo, né, o satélite e mais do que isso, lança o primeiro ser vivo para ir ao espaço, quem que fez isso? A União Soviética, né, foi a cadela laica que foi pro espaço, infelizmente ela não teve um destino muito bom, mas, né, os Estados Unidos ficaram oh, como assim, estamos muito atrás, né, e aí os Estados Unidos começam a articular, cara, a gente tem que ver isso daí, a União Soviética tá indo muito pra frente, já tem, já mandou dois satélites, já tá mandando terceiro, quarto, que, meu Deus do céu, a gente tem que, ó, que rapidão procurar alguma coisa pra tentar superar a União Soviética, e aí os Estados Unidos vai criar a ARPA, né, Advanced Research Project Army, né, que seria, então, esse, essa instituição militar, né, pra tentar buscar tecnologia, buscar inovação, né, no campo militar. Além disso, em 1958 vai ser criada também a NASA, né, NASA National Aeronautics and Space Administration, né, que vai ser, então, mais civil, não vai ser tão ligado ao militar, né, às forças armadas estadunidenses, vai ser mais ligado a um, quase que um, uma autarquia, né, do governo estadunidense, pra produzir tecnologia, é, aeronáutica e também tecnologia espacial, tá, mais precisamente. Então, a gente vai ter essa criação desses dois institutos que vão, o presidente da época, ele vai dar a seguinte tarefa, ó, meus queridos, o objetivo aqui é passar a União Soviética e fazer mais coisa do que eles, tá, então, em 1961, a União Soviética vai ter o primeiro ser humano a ir ao espaço e voltar. Yuri Gagarin é o nome da fera, né, e aí talvez vocês já tenham ouvido falar, né, nesse nome, ah, ficou conhecido aí por ser o primeiro ser humano a ir ao espaço e voltar com vida, né, olha só, não teve o mesmo destino da coitada da cadelinha laica, né, um segundo de silêncio pra cadelinha laica. Pronto. E aí, o que que vai acontecer, né, quando vai o primeiro ser humano pro espaço e volta, aí o John Fitzgerald Kennedy, né, que era o presidente dos Estados Unidos, ah, ah, não acredito, como assim, a gente já tá, nossa, né, nessa, nessa hora, tava 3 a 0 pra União Soviética, né, primeiro satélite, primeiro ser vivo no espaço, primeiro ser humano aí voltar. E aí, os Estados Unidos ficam, meu Deus, né, todo mundo, né, aperta o botão vermelho, alerta, alerta, né, tá, tá tudo errado, né, eles tão vencendo a gente, ferrou, ferrou. E aí, o Kennedy, ele faz uma promessa, até o fim da década, nós vamos na lua e nós volta, né, e aí todo mundo, ah, o Kennedy falou que nós vai pra lua antes do soviar, caraca, meu amigo, né, e aí a gente vai ter toda essa questão, né, será que a gente vai conseguir até o fim da década? E aí, coitado, né, o Kennedy não conseguiu, né, estar vivo para presenciar, por conta do seu assassinato, né, em 1963, mas os Estados Unidos, ele vai conseguir, sim, né, depois de várias missões espaciais, né, vários Apolos, né, a gente tem Apolo até 13, 14, 15 e assim por diante, né, mas o Apolo 11 vai pousar na lua, né, os Estados Unidos pousa na lua, o primeiro ser humano a prisar na lua foi Neil Armstrong, né, foi o grande aí astronauta Neil Armstrong, e aí, quando os Estados Unidos pousam na lua, né, que tava 3 a 0 pra União Soviética, mas quando os Estados Unidos pousam na lua, vira o jogo, né, pra 1.000 a 3, porque, cara, conseguiu o maior feito de todos, que foi esse pouso na lua, tá? Em 1970, a gente tem um problema, um problema, hein, rapaz, o problema é o seguinte, Houston, we have a problem, né, o Apolo 13 não deu muito certo, né, o Apolo 13 deu ruim e explodiu, né, é a famosa frase, né, Houston, we have a problem, we have had a problem, né, alguma coisa assim, we had a problem, e aí a gente vai ter, então, essa explosão que vai repercutir negativamente pros Estados Unidos, a União Soviética vai usar isso pra debochar, né, dos Estados Unidos, olha só, o programa deles mata a pessoa, o nosso não, né, e aí os Estados Unidos vão falar, ah, vocês mataram uma cadelinha, isso daí não se faz, e aí a gente tá meio que empatado, né, ambos acabaram tendo, né, fatalidades com esse programa espacial. Gente, o que vai acontecer é isso que vocês estão vendo aí, né, essa repercussão, imagens que talvez vocês já tenham visto, né, é o crescimento de teorias da conspiração, o homem nunca pisou na lua, né, sendo que tem fotos, tem provas e tudo mais, então, é a repercussão desse assunto nesse contexto de Guerra Fria, é pra salientar a tamanha importância, a tamanha visibilidade que tem essa situação, né, então aqui Neil Armstrong e outros dois astronautas, né, e aqui o pouso, né, os primeiros passos de Neil Armstrong na lua aqui documentados, beleza, galera? E aqui eu trouxe um vídeo pra vocês, né, que foi um vídeo, esse aqui é um episódio tristíssimo, tá, galera, dessa situação da corrida espacial, tá, que foi o ônibus espacial Challenger, tá, galera? O ônibus espacial Challenger, que é coisa de Segunda Guerra Fria, né, o último período da Guerra Fria, mas que eu trouxe aqui, né, porque faz sentido, né, conectar com corrida espacial e tudo mais, que seria, então, esse ônibus que levaria pessoas, né, não astronautas para fazer uma viagem, né, espacial, e incluía, inclusive, a professora Sharon Christa McAuliffe, né, e aí a gente vai ter uma situação triste que eu quero mostrar para vocês, né, que é o, enfim, um jornalista brasileiro, né, um âncora brasileiro comentando sobre essa situação e a tristeza que vai acontecer é a seguinte, aqui a Sharon, olha só, a Sharon Christa McAuliffe, e a gente vai ter as criancinhas, né, uhu, a professora vai pro espaço, e aí lá vai, uhu, lá vai o ônibus espacial, e todo mundo, é, a professora vai pro espaço, né, as crianças do Felizona, os pais da criança comemorando também, né, uma professora muito querida, olha aí, ó, a galera, uhu, Sharon, caramba, tamo lá, pô, e aí a gente vai ter, pô, a galera, aqui, ó, uhu, a galera comemorando, ó, pô, cadê a lá, lá vai a professora, né, batendo palminha e tudo mais, até que em determinado momento acontece o que vocês estão prestes a ver, que não vai ser muito legal não, tá, vai ser bem triste inclusive, mas em determinado momento, a qualquer momento, pode acontecer isso, e aí aconteceu, aconteceu a explosão do ônibus espacial Challenger e a morte, infelizmente, da professora, tá, a galera não entendeu nada, ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo, tá, e aí mostra o exato momento da explosão, do acidente, né, e aí a gente vai ter a galera meio confusa, né, pra galera isso era normal, tava no script, né, a galera não tava entendendo, né, e dizem até que os primeiros a perceber a situação foram os próprios alunos da professora, né, então imagina, em um momento lá, uhu, professoria, foi lá pra um espaço, daí no outro, a professora moveu, né, então é triste, né, eu aqui fazendo piada com isso é muito sádico, né, mas enfim, é um momento curioso, muito triste, tá, peço perdão aí pelo meu tom, mas enfim, né, é um fato aí bem, bem único na história da humanidade, né, o ônibus espacial Challenger, né, que mostra aí que às vezes a corrida espacial, a guerra entre duas superpotências não tem limite, né, talvez, né, aí a ambição, né, de fazer aí uma propaganda desse movimento espacial. E aí, fechamos, então, essa aula de The Pant, espero que tenha ajudado, coloca aí teus comentários, coloca aí tuas avaliações, o que tu achou, foi legal, não foi, ajudou, é o mais importante, né, aprendeu alguma coisa aí ao estudar comigo aqui, né, eu gosto de dizer que aqui eu estudo com vocês, né, na verdade eu não tô dando aula, não, eu tô estudando com vocês. Enfim, beijão, curte, compartilha, comenta, salva nos favoritos, enfim, manda pra quem tu acha que é legal, né, ah, eu acho que o meu amigo lá tá precisando ver esse vídeo e tal, manda lá pra dar uma forcinha pra nós, beijão, tamo junto e até uma próxima oportunidade, valeu!